Oi pessoal, o nosso tema de hoje é negociação internacional e eu tenho 7 dicas super especiais para vocês realizarem uma ótima negociação internacional eu vou dar essas dicas logo depois da vinheta eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas Dica 1 O primeiro passo para uma boa negociação internacional é a preparação Então essa preparação ela vai servir para que eu possa reduzir meu nível de ansiedade e aumentar o meu nível de autoconfiança o que vai ser muito importante durante o processo de negociação Neste processo de negociação eu também preciso fazer exercícios de autoconhecimento porque eu preciso saber quais são meus pontos fortes como negociador e também quais são as minhas limitações aqueles aspectos com os quais eu devo cuidar durante o processo de negociação Depois de conhecer meu próprio comportamento eu também preciso entender o comportamento daqueles negociadores que vão estar negociando comigo Então é muito importante eu entender o estilo comportamental deles e como gerenciá-los durante o processo de negociação E não menos importante que tudo isso eu preciso saber o que eu espero dessa negociação internacional quais são os meus limites o que eu não posso deixar acontecer então fazer previsões sobre o que eu espero e qual é o meu objetivo para essa negociação internacional Por isso a preparação é um momento muito importante da negociação e que começa muito antes da gente encontrar os outros negociadores Dica 2 Eu adoro a segunda dica que é vamos negociar com ética Vejam, ninguém gosta de ser enganado e isso vale para qualquer parte do mundo Então quando a gente entra numa negociação internacional a gente deve agir com ética e buscar estabelecer uma relação ganha-ganha entre as partes que seja sustentável ao longo do tempo Mentira tem perna curta e lembrem que os negociadores eles são muito bem preparados de forma geral, é claro para perceber se eles estão sendo enganados ou não Quando a gente fala em ética também é importante a gente ter foco na ética para conseguir perceber possíveis ações não tão bem intencionadas dos outros negociadores Então a gente aprende com ética também a se proteger Porque às vezes eu já conheci negociadores que ficam tão encantados em negociar com o alemão com o italiano, com o americano, com o indiano que acham que todo mundo é honesto e está bem intencionado E a gente já sabe que em qualquer cultura do mundo a gente pode ter gente bem intencionada e gente que não está tão bem intencionada Então a ética é muito importante nas negociações internacionais Dica 3 A dica 3 é eu estabelecer uma estratégia para negociar com a outra parte ou com as outras partes É muito importante que eu tenha um plano Então, que argumentos eu vou utilizar que argumentos eu não vou utilizar Lembrando sempre da ética que a gente falou na dica anterior Então é muito importante eu ter uma estratégia na negociação internacional para eu não me sentir perdido Então eu vou gerenciando o meu comportamento gerenciando o comportamento das outras partes e estabelecendo ali seguindo uma estratégia que foi previamente determinada Então ter uma boa estratégia de negociação é muito importante durante a negociação internacional Essa é a nossa dica 3 Dica 4 A dica 4 ela é muito especial para mim porque eu adoro estudar comportamento de pessoas E é a seguinte, eu preciso entender as diferenças culturais entre a minha cultura brasileira e a cultura daqueles negociadores que vão estar presentes ali à mesa de negociação Então é muito diferente eu negociar com o alemão do que eu negociar com o chinês do que eu negociar com o americano do que eu negociar com o italiano Então antes de começar a negociação eu preciso ter em mente pelo menos, no mínimo princípios básicos daquela cultura com a qual eu vou estar negociando Isso é importante até para estabelecer uma estratégia Então, que assuntos eu posso abordar que assuntos eu não posso abordar de jeito nenhum porque eu vou cometer uma gafa intercultural Em que momento eu posso iniciar a negociação Então tem culturas que são que constroem relacionamentos de longo prazo para negociar Outras culturas estabelecem uma negociação muito direto ao ponto Então eu preciso entender essas diferenças culturais para não cometer gafes interculturais Muitos negociadores já perderam excelentes negócios porque cometeram uma gafa intercultural Ou seja, adotar um comportamento que não era considerado confiável pela outra parte Um comportamento meio esquisito Então assim, que arranhou a imagem de credibilidade daquele negociador Por isso é essencial conhecer as diferenças culturais e evitar gafes interculturais se a gente quiser ter uma boa negociação internacional Se você gostou desse tópico também não perca a dica de número 7 que vai ser muito importante para todos nós Dica 5 A dica 5 é a mais divertida de todas que é a seguinte Eu preciso aprender a ler a linguagem corporal daquele negociador ou daqueles negociadores que estão negociando comigo Através da leitura da linguagem corporal Eu posso compreender Quando aquele negociador ou aqueles negociadores estão tomando uma decisão Quando eles estão começando a criar uma objeção e precisam de mais informações para tomar uma decisão mais consciente E também eu consigo perceber quando o negociador ou os negociadores estão mentindo durante o processo de negociação internacional Então isso pode ser útil na negociação internacional e também pode ser útil na vida Então por isso é bem divertido e ao mesmo tempo exige bastante atenção à linguagem corporal daquele negociador durante o processo de negociação internacional E além disso eu vale lembrar também que ao ter consciência da linguagem corporal eu posso saber que eu também posso estar sendo observado na minha linguagem corporal durante o processo de negociação internacional Por isso, lembram lá da ética? É bom a gente não mentir durante o processo de negociação internacional assim como é bom não mentir na vida Porque o nosso corpo pode nos denunciar e lembrem-se mentira tem perna curta A dica 6 A dica 6 diz respeito ao fechamento da negociação ao estabelecimento de um acordo entre as partes É essencial que durante o estabelecimento desse acordo se estabeleça um acordo que seja realizável entre as partes Porque muitas vezes eu já vi negociadores irem bem em todas as etapas da negociação que a gente já falou até aqui chegar no momento do fechamento do acordo e cometerem um erro fatal para uma negociação e para a construção de um relacionamento de credibilidade que é prometer aquilo que não vão conseguir cumprir Então muitas vezes na ansiedade de fechar negócio porque às vezes esses processos de negociação especialmente com algumas culturas é muito longo e o negociador fala não, hoje eu vou fechar negócio e acaba prometendo coisas que não vai conseguir cumprir depois Também ao estabelecer esse acordo eu tenho que tomar cuidado para não fazer a outra parte prometer coisas que não vai conseguir cumprir também Porque isso só vai gerar decepção entre as partes e isso pode gerar um dano muito grave para o futuro daquele relacionamento comercial Então por isso é importante que o acordo seja sensato e seja realizável entre as partes Se você gostou das dicas até aqui não perde a dica 7 porque ela é a mais especial de todas Dica 7 A dica 7 é super especial para todos nós Eu vou estar facilitando o treinamento negociação internacional compreendendo o comportamento de negociadores estrangeiros nas noites de 9 e 11 de julho das 18h30 às 22h na Associação Empresarial de Joinville a CIGI Então eu estou esperando vocês lá porque o treinamento é prático e dinâmico os valores de inscrição são super acessíveis para todo mundo poder participar e nesse treinamento a gente vai abordar desde como a gente pode se preparar para uma boa negociação internacional como reconhecer o estilo e gerenciar o comportamento dos outros negociadores fazer uma boa leitura de linguagem corporal entender as diferenças entre as culturas e estabelecer boas estratégias e bons acordos nas negociações internacionais Espero vocês lá, tá? E eu também queria aproveitar para convidar vocês para se inscreverem no canal da Síncroni no YouTube porque todas as semanas tem vídeo novo Então se vocês puderem compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que precisam fazer excelentes negociações internacionais eu agradeço Muito obrigada Até a próxima